Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no YouTube mesmo No meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá Eu vou tá fazendo um especial, onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Ah, esse é o almoço, eu tomo no café da manhã então Elias, né? O Elias, ele troca o café da manhã pelo almoço Almoço 10 da manhã, pô Quem almoço 10 da manhã? Entra war aqui OI, voce se arruma,蹴 Não, ainda, anda, mano OI, voce se arruma 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 Só tem uma espécie com parça. Então pede pra alguém trocar aí, pô. Fala aí, eu te dou aqui a cédula aqui da nota. Você me manda o pix aí, mano. Pra me enviar pra um pedinte ali que tá passando necessidade. Irmação braba. Sabia que ela tinha ajuda ainda. Só segurando, só esse alô. Vai do outro lado lá, meu filho. Vai do outro lado lá, meu filho. Porra, Minos. E aí, tanque. E aí, tanque. Porra. Eu sou o dragão do guerreiro, tigress. Fique pelado, tigress. Ok. E aí, Lucas, salve, mano. Aqui não tem café da manhã, é foda. E aí, Tino Marcos, salve, mano. Qual é, Carlão? Manda o pix pra nós aí, Carlão. Dá o seu jeito aí pro Carlão. Tem dinheiro, se tem dinheiro de cédula, tem dinheiro, pô. Dinheiro é dinheiro. Marcos, corre, Carlão. Ajuda nós, Carlão. Pô, metinha de agradecimento aí, pô. Fiz 10 dias de live pra vocês aí. Entretenimento puro. Dormi com vocês. Acordei com vocês. Joguei com vocês. Dormi com vocês. Acordei com vocês. Joguei com vocês. Pô, ajuda nós, cara. Qual é? Ando, mano. Ando, mano. Vai você mesmo, Tigrão. Não pode escolher, não. Ah, vai mesmo já, né? Não tomei a ult. Ai, não tomei, não. Ai, papai. Ai, Chavinho. Chavinho chegou já. Lá ele, lá ele, Carlão. Mano, é o Pix, Carlão. Seu caroteiro. Ai, Chavinho. Ana Catarina. O quê? Ah, tá, peguei. Ana Catarina. Jarel. E aí, TDZ. Salve, mano. E aí, Carlos Samambaia. O monstro dos membros. Hoje vai doar membrozinho pra galera aí, Carlos. Hoje é o dia, hein, Carlos. Última livezinha do mês aí. Ajudar a rapaziada aí com o membrozinho. Ajudar aí também o canal. Hoje eu tô pedindo Team Master, mano. Hoje eu tô pedindo Team Master, rapaziada. Opa, dois. Dois coelhos e uma cajadada só. Essa, 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 essa. Ih. Quero meu Manic. Quero meu Manic. Que, filho de puta. Ah! Matei. Foda-se. Quem fez pro Vivo de Angu? A NAB dos Humilde. Porra, demais. Shield pra um caralho. Só tira shield do além ali, mano. Oi. Tem Mari, né? O que vocês acham que eu devo fazer? Ficar rushando em forever Ou eu rusho em Pego global, pego top 1, pego selo Selo permanente Porque vai ficar no perfil depois E rusho outro boneco Tipo um dart da vida Só pra ficar bonitinho no perfil Aí depois de pegar o dart, rusho outro boneco E assim por diante O que vocês acham? O que vocês acham? É basta ter dois aqui E aí Tipo um bichão vem, ó Ué, é bo Que isso, cara E a Spee E Lucas Puxa só o win? Beleza, mano Vai correr não, seu busto Caralho Caralho Ah mano, não adianta se tirar a Hanabi e o Martis mata todo mundo Tirar o Martis e a Hanabi mata todo mundo Tirar a Hanabi e o Martis morrer e a Kagura mata todo mundo Ah, time do caralho, mano Ninguém consegue fazer porra nenhuma, véi Porra, esse menino jogando, mano O que que tá fazendo aí, véi? Só daí, moleque Aí, ainda enche o saco dos outros e mostra onde eu tô Porra Caralho, leque Ah, vai você mesmo então, que se foda Vem próximo, vem pro próximo Vem pro próximo, vem Oh, ajuda Caralho Ui, burra Ah Ai, Chavinho Ai, Chavinho Caralho, cara Na moral, mano Porra, as primeiras kills da Ixia Dois minis de jogo Primeiras kills da Ixia Dois minis de jogo EP bonito do carai E aí, Fabiano Vai fazer a boa hoje no Senzão Pra ficar tocando aí Uma alinha de Miscarol Meu namorado É um otário É um otário Um otário Qualquer Outro Que 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 Te Eu Eu Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Ah, qual é, Fabiana? Desumilde, hein? O que você ia fazer a boa aí? Pô, mano, eu nem lembro como ia ser pobre aí, mano. Preciso deixar sua marca aí registrada na live infinita. E aí, Luqueta? Você também, Luqueta. Pode passar pra cá, mano. Agradecimento, rapaziada. Fiz 10 dias de live pra vocês aí, mano. Que isso, pô. Achei que vocês eram mais humildes, pô. E falta humildade. Fudeu. Eu de... Eu de minus. Eita, time bom! Tá bem com os caras live. Gê, gê. Primeira pt da live. Difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.